Hoje chegou o dia pessoal de eu testar os meus novos poderes especiais. Há dois dias atrás eu comprei quatro poderes especiais na internet e com certeza agora vou poder testar as melhores maravilhas do mundo. O primeiro foi o nariz especial, dá só uma olhada. Com certeza esse poder aqui é horr... é ótimo, com certeza vai me ajudar demais. Agora, talvez o poder do olho biônico. Terrível, horroroso, muito bom, muito bom. Ah, pelo menos ainda tem dois, né? Ainda tem dois pra me ajudar. Tem o poder da barriga gigante, esse é ótimo, dá só uma olhada. Tá, pelo menos o último deve funcionar, é o poder do braço elástico. Dá só uma olhada nisso aqui. Peguei agora, vem de volta. Esse valeu a pena. Mas com o poder do braço elástico, eu posso utilizar as minhas técnicas especiais de pegar coisas sem os outros deixarem. Eu sei que muita gente vai falar que eu vou estar utilizando o braço pra roubar os itens, mas não. Isso aqui é uma técnica pra eu pegar emprestado sem precisar pedir permissão. Tecnicamente... Ladrão. Eu sou muito legal. Legal, vamos lá. A última vez que eu usei meu braço elástico, eu estava nessa parte aqui, ó. Eu todo cansado, todo destruído. Depois de um dia de treinamento da academia, vendo esse cara aqui, ó. Que não fez nada. Se você olhar, ele nem tem músculos. Mal treinou esse rapaz. Chama a atenção de todas as garotas. Eu tô muito triste. Estou muito mal porque eu, de verdade, treinei. O resultado não apareceu, mas é porque faz parte, né? Primeiro dia de treino. Mas agora o meu objetivo é acabar com a graça desse cara. E uma das formas... Não é assim. Não é assim. Eu já passei isso aqui. Não é difícil. Uma das formas seria eu utilizar meu braço passando por aqui. Eu não me lembro como eu passei. Calma aí. Talvez utilizando assim. Aê! Eu desligo a esteira. Na verdade, eu acho que eu aumentei a velocidade. E ele caiu. Não deu muito certo, né, amigo? Só que agora... Olha a próxima fase. Ah, coitada, a menina aqui tá chorando, querendo sorvete. O vendedor de sorvete tá... Vendendo sorvete? Meu, o que que aconteceu? Eu bati a mão no picolé e ele já me arrebentou. Na verdade, ele só brigou comigo. Eu achei que ele tinha dado um soco na minha cara. Mas então, como que eu posso fazer pra pegar esse sorvete? Eu posso usar esse hidrante aqui a meu favor pra tentar roubar... Quê? Como é que eu vou fazer pra pegar esse sorvete? Calma. Talvez... Ah, olha só! Dessa maneira eu tenho que utilizar pra pegar o sorvete aqui do sorveteiro. Ficou sem, amigo! E agora eu entreguei. Ele ficou sem nada. Sem dinheiro, eu não roubei. Tecnicamente, eu peguei sem ele ver. Entenda, é diferente. Calma aí que agora eu preciso pegar esse pote de frango. O problema é que eu tô vendo que já tá tendo uma briga aqui do casal. Já imaginou quando eu me intrometer aqui. Com licença. Sabe por que que tem uma bola de espinho? Isso aqui acontece. Ah, tá. Eu queria saber o que acontece se encostasse nele. Agora ele vai ver só. Se prepara, amigo. É meu! Ficou sem nada. Os dois ficaram nervosos e eu saí feliz. Uma beleza. Eu só queria entender porque tinha espinho na estrada. Ah, peraí. Tem um tigre faminto querendo acabar com a minha vida. Calma, calma, tigrezinho. Calma. Calma, calma. Agora eu preciso dar um jeito de ativar essa alavanca pra trancar o portão. Eu acho que é só assim, né? Mas desse jeito eu vou acertar meu braço no arame farpado. Eu posso usar essa outra maçã. Vamos lá. Puxei a alavanca! E agora travou. Mas o que que acontece se eu fizesse um carinho no coitado, né? É claro que eu preciso ver. É claro que eu preciso ver. Não deu certo. Ele mordeu meu braço. Pera, ó. Vou fazer um carinho de novo. Ele arrebentou meu braço. E você que tá assistindo esse vídeo? Se não clicar no gostei e se inscrever no canal, um tigre vai morder o seu dedinho do pé. Você já pensou nisso? Uma mordida de um tigre no dedinho do pé. Clica no gostei e se inscreve para garantir. Eu sei que a possibilidade disso acontecer é 0,0000009% de existir essa possibilidade. De um tigre morder seu dedinho. Só que pra você se prevenir, clica no gostei e se inscreve. Que você tá protegido pro resto da sua vida. Te garanto, hein? Clicou no gostei e se inscreve. Agora eu vou ter que roubar a mochila ali do cara que tá cantando. Mas cada vez mais as faças perdem o sentido. Eu tô no meio de um jogo impossível aqui. Cheio de espinhos, bolas rodando. E o que tá acontecendo aqui, meu? Tá, eu só preciso da mochila. É, que momento eu posso colocar a mão aqui? Eu acho que é agora, hein? Bora. A mochila é minha, amigo. Isso foi brincadeira. Isso foi uma piada. Pega. Peguei agora. Agora deu certo. Será que tinha dinheiro? Eu acho que tinha dinheiro pra eu ficar com esse olho assim. Só que agora... Opa! O capitão pirata Betão não está feliz. Ele está vendo um casal super feliz com bexigas. Isso não está me deixando legal. Eu vou acabar com esse casal. O que acontece se eu acertar primeiro na cara da menina? Ele deixa só passar esse caranguejo. Sai, sai. Sai daí. Ele não vai me acertar, não. Dá um problema grave. Certo. O que acontece se eu usar esse barco, então? Ah, tem como passar minha mão aqui pra roubar bexiga. Eu acho que é dessa forma. Esse castelo de areia não deve ser útil, né? E esse balde de areia talvez até sirva. Não, acho que não. Dá sim! Dá nada! Estourou o balão na cabeça do cara. Vamos ao barco. O barco vai me ajudar. Agora passa o balão pra cá. Eu achei que eu ia roubar o balão. Eu estourei. Eu acabei com o casal. Eu realmente não presto aqui, né? Foi uma beleza. Ah, pera aí, pera, pera, pera. Agora os limites já não existem mais. Eu vou ter que roubar o sol. Como que é possível? Já imaginou esticar meu braço aqui do planeta Terra e puxar o sol. Ele ia ser totalmente derretido, né? Mas aqui é possível. O cara aqui, ó, está tomando um banho de sol, lendo um livro, relaxando. Amigo, deixa eu ver o que você está lendo primeiro. Hum, não dá pra ver. Mas dá pra ver o que tem aqui. Tá bom, desculpa por ter acertado seu cabelo. Vamos agora pegar o sol, vai. Quê? Pera aí. Ah, eu tenho que esperar essa fumaça aparecer, eu acho, né? Porque se eu pegar, ele percebe. Vamos esperar a fumaça aparecer, então, pra eu roubar o sol. Vai. Vai. Agora! Chegou o momento. Já era. E ficou de noite mesmo, né? Que terrível. Eu roubei o sol. Nossa, o que está acontecendo aqui? Agora passou do limite. Eu estou vendo um ser roubando o ovo do dragão. O dragão, acorda aí que ele está... É, dá problema se eu acordo o dragão, porque ele não acorda. Quem acorda mesmo é esse cara roubando o ovo do dragão, eu não vou deixar. Eu vou pegar esse ovo de volta. Ah, não tem como. Pera aí, será que eu tenho que acordar o dragão quando a fumaça aparece? É isso? Deixa eu ver. Apareceu, olha lá. É isso! Agora sim! Deu certo. Salvei a vida do ovo ali do dragão. Pera aí, agora tem o cara atirando com a minha cara aqui, mostrando um sorvete. Você não vale nada, sabia? O tipo de pessoa que faz isso, não merece um sorvete. Faltou inteligência, né? Eu acho que eu tenho que usar o quadro aqui desse querido soldado. Agora eu passo pra cá. Ó, 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 olha só. Muita inteligência. E agora perdeu. Se bem que é só o cara pular em cima de mim, né? Pular e acabou. Ele rouba o sorvete de volta. Ih, olha só. Querendo estragar, mais uma vez estragando aqui o verão das pessoas. Mas agora eu vou preparar meu golpe especial pra poder roubar esse guarda-sol. Ih, o cara perder a linha. Eu preciso aqui, ó, pra usar meu golpe especial, eu vou dar meu braço um milhão de vezes. Agora que ele está... Eu sou incompetente. Vamos agora mostrar a verdadeira habilidade. Eu tenho que enrolar meu braço sete vezes, eu acho. Eu acho que já deve ter sido umas dezoito já. Mas já tá bom. Agora chegou a hora que está ficando vermelho. Pera aí, deixa eu desenrolar só uma vez aqui pra garantir. Agora eu passo a minha mão pra cá. E eu acho que eu vou aproveitar esse barco aqui, ó. Ah, o barco não... Eu não aguento mais ser enganado. Agora eu vou pegar de uma vez. Peguei. Que que é isso? É impossível. Olha só, eu fui arrebentado. Quebraram a minha cara. E eu tô cheio de machucado. Não, não, não. Agora você vai ver. Agora você vai ver, amigo. Tchau. Cansei. Pera aí. Ah, tá bom. Eu fechei o guarda-sol na cara dele. Foi isso. E a casa desse cara aqui, coitado? Tá caindo aos pedaços. Tá... Tá... Tá situação difícil. Ele teve que fazer um remendo aqui no teto. Só que eu não presto, né? Eu vou abrir. Ele já tá todo quebrado aqui. Se você olhar a cara dele, ele já apanhou pelo jeito. Só que a gente não para, né? Com licença. Que isso? Era um vazamento de água no telhado. E aí o que acontece? Isso não foi muito legal. Ele me arrebenta. E ainda rouba a minha cueca. Olha. Tem uma cueca no meio do ar. Não deu muito certo, não. Não tem tiço em casa. O próximo estágio, eu tô aqui no cinema. E minha pipoca acabou de acabar. Exatamente. Acabou de acabar. E eu tô vendo que tem um peço aqui com pipoca, né? Tem, ó... Aqui no cinema tem todo tipo de gente. Tem o estressado, que não aguenta nada. Tá muito nervoso. Porque tem o cantor. Um cantor incrível. Cantando a sua bela música. Caneta azul. Azul caneta. Caneta azul. Tá marcada com minhas letras. Eu gosto muito desse cara. Só que aqui tem também um pirata nervoso. E um... Cara, que tá normal. Ele não tem reação nenhuma. Ele está tranquilo. Mas ele tem um balde de pipoca, né? Você tem um balde de pipoca, né, amigo? Amigo. Tá bom de pipoca. Eu fui fazer uma cosquinha no cara e ele acabou com a minha vida. Agora você vai me passar essa pipoca aqui. Você não vai ficar mais com pipoca, não. Muito obrigado. E todo mundo continuou do mesmo jeito. Olha ele que se assustou. Agora, meu querido amigo aqui, está jogando no computador. Eu não faço a menor ideia de que jogo é esse. Se você sabe que jogo ele está jogando, comenta agora. Porque parece uma fusão de Minecraft com... Paul com... Qualquer outra coisa. Eu não sei. Eu sei que ele está jogando e ele não é muito inteligente, né? A mão dele mal cabe no controle se você olhar. Só que eu vou desligar o computador. Que coisa chata, meu. Mas eu estou vendo que tem uma tomada aqui, ó. Com a energia no máximo. Se você olhar, o que acontece se eu pegar nessa tomada? Não tente isso em casa. Não tente. Não, não, não. É melhor desligar só o computador. Vamos fazer o que é certo aqui. Eu peguei no ventilador. Nossa! Agora vai dar certo, vai. Eu não sou tão burra assim, não. Desliguei! Não! A minha mão bateu no ventilador. Eu desliguei e ainda assim não deu certo. Calma, eu tenho que passar a mão então aqui. Agora aqui, eu acho que esse é o jeito certo. Mas com cuidado, ó. Esticou. Pera aí, eu já sei quem pode me ajudar. Está dando totalmente errado aqui. Mas eu sei o que pode me ajudar. Aqui, tenho diversas mãos. Agora eu vou fazer um serviço direito. Com a mão do Homem-Aranha. Vamos ver se vai dar certo agora. Olha pra isso. Eu acho que minha mão cresceu aqui. Mas com essa mão... Oh! Pior que eu acho que está até se movimentando mais rápido. O braço sem brincadeira mesmo. Está muito mais rápido. Eu acho que realmente ajuda. E agora... Desliga! Deu certo? É, amigo. E pior que eu dei uma risada muito engraçada. Próxima fase... Ah, a próxima fase é, mais uma vez, a minha vida de estragar casais. Eu estou vendo que tem um casal ali super feliz e eu vou tirar a tampa do bueiro. Eu acho que o cara vai cair no bueiro. Vai ser... Vai ser... Me perdoa. Eu não sou tão mal assim, não. Eu não queria fazer... Opa! Agora... Agora dá só uma olhada. Eu vou ter que roubar a proteção do coitado aqui. Ele vai levar uma bolada na cara. Mas... Ele... Ele deu troco. Ele acertou na minha cara. A bola de beisebol, ó. Não dá... Realmente. Ele me acerta aqui. Então eu vou ter que usar... Eu acho que é essa pipa. Ó... Na verdade, é isso aí mesmo. E agora eu puxo a máscara e agora se prepara. Deve ter perdido no mínimo cinco dentes. Só... Só cinco. Ah! Mas é claro que eu tenho que estragar a vida das pessoas. Tem um cozinheiro aqui preparando o seu especial. Só que... Ele está usando liquidificador, né? E a dificuldade está no máximo. Eu vou agora diminuir ou aumentar? Na verdade, ela está no mínimo. Eu vou aumentar para o máximo. Vamos agora no liquidific... Liquidific... Liquidificador. Liquid... É... Calma aí. Deixa eu ter certeza de como é que fala isso aqui. Como é que fala isso aqui? Liquidificador. Ah, entendi. É... É porque quando eu vou tentar falar, sai isso aqui, ó. Betão, bobão, cacá, 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 cacá. Vamos agora passar isso aqui direito? Desliga! Não deu certo. Agora vai dar certo. A fumaça apareceu e eu botei no máximo e acabou para o cara. Coitado, não teve um dia feliz. E agora, para finalizar, né? A vida das pessoas. Aqui tem o casal perfeito. Só que eu vou mexer nas abelhas para preparar um pedido especial para eles. Tchau, casal apaixonado. As abelhas saíram... O que deu errado? As abelhas vieram atrás de mim! Eu fiquei com o buquê e as abelhas vieram atrás de mim. Era para ir atrás deles! Calma, mas será que tem como eu dar... É, não tem como. Se eu tento roubar, eles dão um beijo. Olha só o barulho. Que barulho é esse? Eu vou fazer então diferente. Cansei. Toma! Não dá certo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?